Olha, Jojo Taldinho vai falar com a gente. Bota a briga primeiro aí pra você que tá em casa entender. Aumenta o som, vamos ouvir. E aí? E aí? Dê o que mais? Dê o que mais? E você que foi escarrada? Você nem foi marido, foi escorrada, foi escarrada. Foi escarrada, foi escarrada. Não falta não, cara. Não falta não. Agora a Jojo Taldinho vai falar ao vivo. Ela acabou se envolvendo ao vivo com a gente agora. A Ramon pergunta a ela o seguinte. Jojo, qual foi o motivo da briga? Chamaram a polícia militar também pra essa ocorrência. Tem imagem da polícia. E vocês foram pra delegacia? Pergunta ela pra mim aí, Ramon. Bora lá, a gente tá ao vivo aqui direto onde tudo aconteceu, Marcelo. Conversando com o Jojo de 25 anos. Lembrando, deu polícia. A 23ª Companhia Independente esteve aqui. Mas, Marcelo, você lembra que eu tava no São Gonçalo, né? Polícia tava lá também por causa de uma manifestação, operação. E a mesma polícia teve que se deslocar pra resolver uma briga. Jojo, o porquê aquela briga, aquelas agressões? E no Vida, a moça te chama de porca, de bunda, te xinga, de tudo que é nome. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que ela comprou, né? Uns produtos na mão de uma pessoa que eu indiquei. Eu trouxe os produtos que eu trabalhava aí na casa dela. Você trabalhava com ela também? Sim, de diarista. Ela me chamou pra poder fazer limpeza, né? Que ela vinha de quentinha no Pelourinho. E o que tá acontecendo é que ela não quer, gente, pagar 320. Tá dando calote. Isso. Não quer pagar. Comprou Natura, Boticário e Celuxo. Fora os maus tratos que eu sofria dentro da casa dela. Ela fazia maus tratos com você dentro da casa, Jojo? Porque ela me chamava pra poder fazer a limpeza. Da limpeza eu já ia pra parte da cozinha e fritava isso. E ele fritava aquilo e corta isso e corta aquilo. Daqui a pouco já ia pro banheiro. Lava a sandália. O que é isso? Peraí, peraí, Marcelo. Ela mandava você lavar a sandália. A diária era de 50 reais. Tinha até que lavar a sandália? Me dizia que era de seis e meia da manhã até era uma hora. Só que sempre tem mais alguma coisa pra você fazer, né? É avulso. Você precisa, você vai. Ela jogava na sua cara isso. Entendeu? Quem precisa faz o que pode e o que não pode. E eu realmente concordo com isso. Só que eu não aguentei o pique. Eu não aguentei. E aí eu pedi ela pra sair, achando que era uma pessoa honesta. Ficou essa dívida do perfume. Bloqueou todo mundo. Pra não pagar, foi isso? Pra não pagar. Então, desde julho até aqui. Quem quer pagar, pagar de 10 em 10, 20, 20. E paga. Entendeu? O que tá acontecendo é... Ela não quer pagar. Agora, Marcelo, atenção, viu, Marcelo? Presta atenção nessa informação. Marcelo, meu querido telespectador. Deu polícia. Agora, sabe por que deu polícia? Falaram que a Jojo Todinho tava armada. Você veio com arma, é isso, Jojo? Eu cheguei aqui com o guarda-chuva. E ela disse que você tava armada. Quando eu cheguei, o esposo dela tava saindo. Eu falei, seu Antônio, cadê a Lady? Tá aí. Eu vim cobrar uma dívida a ela, que ela não quer me atender. Ele largou o portão aberto. Você tava armada ou não tava, Jojo? Não, não estava armada. É, tanto que a polícia chegou, né? E aí eu fui liberada, porque até então a minha armada eu tava. Ô, Marcelo, você vê o vídeo aí. Aí teve um pega-paca-pau, morde de um... Um separa de um lado, teve cusparada na cara, xingamento de um lado, xingamento do outro. E a responsável, também ao lado da Jojo, por essa briga, não está em casa. Ela mora aqui nessa residência, dentro desse condomínio. Não está em casa. Trabalha vendendo quentinha ali no Pelourinho, o quê? O nome dela é Leidiane Costa dos Santos. Escaldou, viu, Marcelo? Já jogou o nome do ventilador, Marcelo. Ô, Jojo! Várias pessoas já passaram por isso com ela. Só que eu fui a única corajosa de vir cobrar até o final. E eu tô te pedindo, Leidiane. Ô, Ramon, você tá me ouvindo aí? Leidiane Costa dos Santos. Marcelo quer falar com você. Paga, paga meu dinheiro, Jojo. Marcelo, Jojo quer o dinheiro dela, Marcelo. Olha, Jojo tá dizendo que tomou quebrança. Ela consegue me ouvir, Ramon? Consegue botar um fone nela aí rapidinho? Não consegue. Peraí que o Nonato vai viabilizar isso agora. Peraí, que o Nonato quer falar com o Nonato. Jojo tomou quebrança. Marcelo quer falar com você, porque ele quer resolver esse problema. Vamos resolver isso. Peraí, Nonato, de aí, é lugar de botar. Você viu onde o Nonato botou o microfone? Tá lhe ouvindo? Nonato botou o retorno no negócio do Toddynho. Tá ouvindo, Marcelo? Tô ouvindo. Jojo, como é que você tá, meu amor? Ela tá te ouvindo agora. Tudo bem? Tá tudo bem com você? Tudo, boa tarde. Boa. Tudo ótimo. Você largou a cusparada no rosto dela. Não foi? Sim, me exaltei, porque até então, né, ela não tá no prazo dela de pagamento. São dois, três meses que ela não pagou. Nenhuma parcela da Boticário, da Natura, entendeu? E ainda me explorou dentro da casa dela, como eu tava falando, já tava esgotada. Tá devendo o quanto? Tá devendo o quanto? Você tem duas filhas ainda por cima pra sustentar. Duas filhas. Não, mas eu não quero nem saber do que você ficou me restando da casa. Eu só quero o dinheiro do perfume, só isso. Quanto é? Diga aí pra Marcelo de novo. E aí, Leide, como é que vai ficar esse dinheiro? Você foi, deu queixa de mim. Deu queixa? E cadê o dinheiro que você não deu ainda? De julho pra cá. Bate na casa de Leide aí, ao vivo. Bora lá? Bora lá com o Jojo. Bora lá, bora lá. Bora lá com o Jojo. Agora você tem duas filhas, né, do Jojo? Eu vou pedir um recado aí rapidinho e eu volto com o Jojo na casa de Leide.